O que é isso? Tudo na vida são meios de fim E qual é o fim para esse meio específico? Liberdade, liberdade real, sem rage, sem rino Ah, eu sempre gostei do seu drag, é tão peculiar Fica feliz, pô Sim, eu sou menos problema pra você Beleza, Reno Vamos resolver isso Não mande um bebê de oito toneladas fazer o trabalho de um homem Vamos por um fim nisso Ah, Scott, te amo, mas você sabe que é graceiro se intrometer, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Embora pra ele desistir? Ah, vocês dois parecem marido e mulher Como você não previu isso? Me distraímos, eu choro Botei de Octavius, né? Já tem um nome? Vocês são rios? Meio de angústia da pesada? É um médico, cara Eu mesmo vou pagar o incêndio Não precisa parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém E deixar seu crano intacto? Qual seria a graça? Ah 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 Vem aqui Eu pedi mandar um soco se tentar aqui Minha cara já absorveu essa lição, obrigado É verdade que você fez culto de poesia na balsa? Tipo, como terapia? É Quer ouvir uma? Veio uma aranha Eu seitei ao seu lado E esmaguei seu corpinho em pedacinho Encantador Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro Eu vou ajudar vocês a se comportarem Achei o trator explosivo Rotas de horários que se entregam Agora E as casal Cavalheiros Peço perdão Meu colega é Deselegante Ele não entende a fina arte da persuasão Eu não precisava ver isso Eu não precisava ver isso O que foi isso? Ele vem Agora Acho que ele não me viu Vou dar o fora daqui Quem estiver aqui apareça Não tenho tempo pra isso Aquele túnel Talvez eu possa passar por baixo Saia Pequeno Está se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a sua cara Saia E eu prometo não te pagar Por favor, não me vejam Não me vejam Cadê você? Sou Bello Obrigado Ali Mola Perdão Aba Está pratelado Aba 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 a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não preciso disso. Vai. Eu devo estar perto da saída. Tchau, tchau. Tá, eu tenho que sair daqui. Sim. Talvez ali em cima eu fiz. Quando eu te achar, eu te... Ali, aquele container. Eu vou sair por ali. Não adianta. Se esconder. Ele tem que liberar a abertura. Vai, vai, vai! Isso é caça-pato. Odeio, caça-pato! Eu tenho que avisar a May que eu peguei isso. Só passa a carteira. Aí, deixa ele em paz. Errou feio, garoto. Não pode abusar das pessoas assim. Que? Assim? Beleza. Moleque corajoso. Quadris retos. O que ele está dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer. Uau. Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta. Miles? Oi, estava tentando falar com você, tudo bem? Oi. Eu tenho que...